Imagine clicar em um link e de repente perder o controle de suas redes sociais e outra pessoa que você nem sabe quem é, passa a postar, interagir e puxar assunto com os outros se passando por você. E mais do que isso, começar a postar que está vendendo produtos de alto valor, novinhos, porém cobrando barato. De modo que seus conhecidos, por confiarem em você, começam a fazer compras, transferir dinheiro, mas nunca irão receber o produto, pois além de não ser você que está por trás daquilo, os produtos não existem e os anúncios foram feitos por criminosos. Este é o cenário de terror de quem tem as redes hackeadas. O marido da ouvinte Juliana Soares caiu neste esquema. Meu marido começou a seguir uma loja no Instagram e esse perfil dessa loja estava clonado e aí começaram a pedir para seguir de volta. Ele aceitou e começaram a interagir com ele pelo direct. Nessa interação, eles pediram para o meu marido passar o e-mail e o telefone dele para começar a receber promoções dessa loja, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Meu marido passou, sem saber que era um perfil clonado. Algumas horas depois, essa pessoa mandou para o telefone dele uma mensagem de texto usando o nome dessa loja com o link. Ele clicou no link achando que era realmente a loja pela conversa que eles tiveram anteriormente pelo direct do Instagram e infelizmente era golpe. Com esse link conseguiram hackear o Instagram do meu marido e imediatamente começaram a fazer postagens nos stories de vendas de produtos. Então tivemos que entrar em contato com uma empresa de assessoria que presta esse tipo de serviço. Inclusive, eles estão tentando recuperar a conta, mas não é tão simples. O delegado da Polícia Civil, Wagner Salles, explica que todo cuidado é pouco e dá dicas para não cair neste tipo de coisa. A palavra é atenção e cautela, desconfiar sempre. Os golpes do Instagram, logicamente que estão em alta e estão crescendo. Os golpistas já perceberam que ali é uma plataforma onde há a diversidade de pessoas e se aproveitam desse fato. Hackear uma conta no Instagram não é fácil, mas os golpistas, esses hackers, eles têm conhecimento técnico para poder fazer esse tipo de golpe. Como, por exemplo, o próprio WhatsApp, algumas mensagens pelo aplicativo de conversa com determinados links. E é aí, nesse chamamento para acessar o link, que a vítima cai no chamado phishing. É a pescaria. É ali que ele vai buscar os dados desse indivíduo. Inclusive, o acesso às suas redes sociais. O golpe mais comum na atualidade é colocar objetos à venda. Objetos atrativos e com preço mais atrativo ainda. Geralmente, muito abaixo do valor de mercado. Se o seu Instagram for hackeado, registrar a ocorrência policial. Depois, se utilizar das redes de seguidores em comum para noticiarem o hackeamento do seu Instagram e que as pessoas podem ser vítimas de golpe ao acessarem e, eventualmente, fazerem compras que estiverem sendo ofertadas ali. Depois, denunciar ao próprio Instagram esse hackeamento, esse golpe e também, na própria plataforma, poder buscar e recuperar a conta, se for o caso. As empresas de seguro cibernético, que cobrem prejuízos em eventuais invasões às redes sociais, têm tido aumento de procura. É o que diz o diretor técnico e de estudos da Confederação Nacional das Seguradoras, Alexandre Leal. A cobertura de riscos cibernéticos é voltada para empresas, inclusive as de pequeno e médio porte. Cobrir aqueles pedidos de resgate que existem quando é feito um ataque cibernético e os dados da empresa são criptografados e é solicitado um resgate para que a senha criptográfica possa ser liberada e a empresa voltar a ter o acesso. Então, a demanda tem crescido para esse tipo de seguro. Acho que muito em função, certamente, da pandemia, onde várias empresas passaram a adotar um modelo de trabalho remoto, também aumentou-se a digitalização dos processos, então as empresas começaram a perceber um risco maior às suas operações. Nesse ano de 2022, nesse primeiro trimestre, com os dados recém divulgados pela SUSEP, a arrecadação desse tipo de seguro alcançou R$ 34,5 milhões, que é um aumento superior a 40% do mesmo período do ano passado. Repórter Edilson Costa R$ 35,5 milhões, que é um aumento superior a 40% do mesmo período do ano passado. jusqu'o ano passado. selv퍼 cembre